E alguém mais idosa de Ilha de Sal completa ontem de 106 anos. Apesar de idade avançada, Mana Inês ainda é mulher cheia de energia e boa disposição. TCV conversa com a Centenária, que revela segredo de longevidade e deixa também alguns conselhos para a juventude. Inês Lima Almeida é natural de Saniclau. Conselho para Mana Inês, ele vem para sal que 23 anos de idade. Li, ele construiu sua vida, ele foi casada, mas nunca ele teve filhos biológicos. Para uma filha adotiva, ele tem tcheu. Hoje que 106 anos de idade, ele é ainda uma mulher cheia de energia e boa disposição. Na dia de seu aniversário, ele recebeu visita de tcheu familiares e amigos e um grupo de alunos de 11ª ONU de Colégio Letrinhas, também cantamana Nesse Parabéns. E de relação de amizade, Simata explica a estudante Letícia Nunes, também na sequência de um projeto que se essa escola tem, de visitas a pessoas centenárias. Existei a começar já antes da pandemia, só que não tive que parar com esse projeto por causa da pandemia, então não decidi a ano passado, como recomeçar, não esturma, 11º ano, não comecei que esse projeto vá para a casa de idosos, conversar mais sénios para saber mais sobre essa história, porque este é que é documento de toda a história de Cabo Verde. Então, não está bem, não te fazes pergunta, não te fazes um relatório e depois não te fazemos uns projetos acerca da história de Cabo Verde. Sendo que ele fazia 106 anos, não decidi fazer um bunim para cantar de parabéns e também não queria fazer mais um, fazer uma apresentação de músicas de 6 morna, principalmente porque ele vem de Saniclao, não decidi cantar de saudade, que é a música de ser terra, e não queria fazer um gesto para ela, porque ela é uma senhora que contém toda, ele é um documento vivo de Cabo Verde, história de tudo de Cabo Verde. Mana Nesse, acredita que ter vivido de forma simples e sempre que tcheu amor é o que lhes dá-lhe ser tão longeva. A idade de si é conforme o legal. Compromência de Deus que Deus te dá, para nós sermos um bom crente, para nós termos uma boa fé, para nós vermos qualquer coisa, para nós fazer aquilo que Deus mandou, para nós sermos amáveis, para nós sermos na nossa porta, para nós recebermos contêineros, para nós termos que fazer carimbos, esse é o que temos da gente. Começou a ser assim, começou a ser desempenhado, que tem mania, que tem gode, que tem cobrança de coisa alheia, que tem, que tem, que tem, que tem tudo na área natural. Queria que não precisei na vida, para não ter uma vida suave, não te sentir feliz. Você ainda tem uma boa saúde? Graças a Deus. Sou um gás, que não tenho que estar querendo tomar, não tenho marcado para poder. Você está comendo tudo em quando? Graças a Deus. E ainda você está fazendo mandado na casa? Não, era uma hora que eu queria fazer. Você está fazendo mandado na casa, mas a minha sobrinha, que está chamada. E eu me disse, como você está fazendo? Bota a lavarosa, não. Eu posso continuar com as lojas, mas eu não posso continuar com as lojas, mas eu posso continuar com as lojas, mas eu posso continuar com as lojas. Você tem children na família que os pais acionam? Sim, porque foi um gênero, porque a cria-lova, a cria-lova nunca se vê. Mas nós de antigo, daquelas vezes, não é toda a minha família da Zona Choupa. Por quê? Qual que é segredo? É saber andar, e também dar leite para ela, as comidas que não está comendo. A ver? Que é a primeira saúde, para não ser que não está comendo, não que está comendo tudo de casa, tudo de personal, não. Tem que ir comendo, é certo que está comendo. Esse anciã tem consciência de privilégios que dias de hoje te proporciona, mas ele está convicta de que valores importantes tira a ser perdido. Por isso, ele te deixa alguns conselhos para jovens. Nós, que ele vê, não queria muito bem, muito bem de corte. Que não tinha educação caseira e não tinha educação moral. Vamos saber? Não tinha educação caseira e moral. Porque não tinha respeito, nem na casa que nós pais. E na hora que não saí na rua, não tinha moral, porque ele da rua é moral. Qual é a mensagem, então, que você tinha para jovens de hoje em dia? Para jovens, hoje, a paz anda muito bem. Camise, muito assim, para tomar. Para um jovem simples. Vou ter trabalho, vou para trabalho, vou ter uma cascazinha, vou ter uma... Vou ter uma... Não, mas eu estou para isso de enquanto. O meu trabalho nunca está matando. Trabalho da saúde. Mas já vou ter violência, em primeiramente. Mas já vou bem tranquilo. Se um fazer uma coisa, vou ter esforrado, vou ter a vinga dele. Para ser respeitador de companheiro. Porque ele sabe, sem ser respeitador, vou ter companheiro. Nós, o colega, não tem que comportar direito, não tem que viver direito. Nunca está maltratado, boca está maltratado. É coisa má, sabe, tem. Se eu te achar quatro, cinco, eu sei, se eu te bate cegadinho, se eu te rir, se eu te contar partida, se eu te contar a vida, como é que está bem. Mas na calma. Tudo está bem. Calma, tem tudo. Quem quer ter calma, quer dizer, quer dizer nada. Eu tenho que ter aquele calma, muito bem para o paródio, para o viver. Conselhos que, certamente, vale a pena escutar de alguém que tcheu experiência de vida e que te orgulheu de ter sido muito querida para tudo onde é que ele passa e para pessoas de toda idade. Solá, 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 crescendo a terra, salivão. Solá, 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 solá. Solá, 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 solá.